Esta é uma das melhores aulas que você pode ter sobre putting, ok? Para você aprender a fazer operações em putting antes do jogo começar, você que não tem tempo para acompanhar o jogo durante o live. Essa aula que eu vou entregar aqui para você, na verdade é um resumo de uma aula, é uma das aulas mais relevantes que você poderia ter. Então fica até o final, porque é importantíssimo. Tá bom? Meu nome é Ricardo Santos, sou SEO da Full Trader, sou trader esportivo e o nosso intuito aqui no canal é te ajudar a fazer dinheiro com as apostas esportivas, seja como o Panther ou seja como o Trader. Tá bom? Se inscreva no canal, se você não é inscrito, curta aí, siga a gente, compartilhe, salve o vídeo para você não perder. Beleza? Não esquece de deixar o like aí. Dois jogos, tá? Essa aula eu vou usar dois jogos para você. O jogo do Palmeiras, América Mineira e Palmeiras que já encerrou e o jogo do São Paulo e Grêmio. Dois jogos pela Copa do Brasil. Primeira coisa que eu quero que você veja, odds. Odds do São Paulo, a gente vai usar aqui a 3, 6, 5, que eu posso usar para você aqui a Luce, tá? Também, mas aqui na Luce eu acabo pegando as odds diretas do... Vamos abrir aqui a Luce. Eu pego as odds diretas aqui da Betfair. Então, deixa eu colocar aqui. Eu vou buscar por Palmeiras. Palmeiras. América Mineiro e Palmeiras. Deixa eu abrir esse jogo aqui rapidão. Você vai ver aqui as odds iniciais do Palmeiras. Ó, 2, 22. Beleza? 2, 22. E agora eu vou pegar as odds iniciais lá do São Paulo. Deixa eu ver aqui no... Opa, desculpa. Cadê, cadê, cadê? Cadê, Luce, Luce? Aqui, vou aqui. São Paulo. São Paulo. Vamos ver as odds iniciais na Betfair aqui no Brasil. Ó, São Paulo e Grêmio. Odds do São Paulo, 2 e 12. Você percebeu que as odds são praticamente iguais, tá? E eu não vou ficar olhando odds aqui durante o live, tá? Porque eu posso mudar aqui minuto a minuto. Ele vai mudando aqui as odds. O comportamento, né? Todas as odds de todo jogo. Isso aqui é a Luce. A Luce tá dentro da comunidade Fulgrana, tá bom? Eu sempre deixo o link. Se você quiser acessar todas essas ferramentas aqui, os treinamentos, tudo na descrição do vídeo pra você. Acesse a comunidade Fulgrana. E abaixo do link do acesso tá lá. Chame aqui pelo WhatsApp pra você tirar suas dúvidas, tá bom? Mas essas são as odds iniciais. É isso que eu quero que você entenda aí. Como eu escolho os jogos pra trabalhar? Presta atenção. Eu tenho dois jogos no mesmo horário aqui, inclusive. Jogo no Brasil. Copa do Brasil. Os dois representam semifinais. E com as mesmas odds praticamente. Inclusive nos outros mercados. Mercados de gols, tudo. Odds praticamente iguais. Idêntica. Nos dois jogos. O mercado dando favoritismo pro São Paulo. Odds ali perto de 2 e 12. E favoritismo pro Palmeiras perto de 2 e 22. A pergunta que eu quero fazer pra você. E eu quero que todos vocês comentem e respondam aqui. Não esqueça de salvar esse vídeo pra você não perder o conteúdo e compartilhar com seus amigos pra gente estudar, hein? Já salva aí pra você não perder. Qual desses dois jogos? Presta atenção. Odds. Uma odd a 2 e 12, 2 e 20 representa que probabilidade? Vou pôr a calculadora pra você aqui na tela. Pra você ver. Olha só. Calculadora na tela. Eu vou pegar aqui, por exemplo, 100 e vou dividir pela odd de 2 e 20. 100 dividido por 2 e 20, que era a odd do Palmeiras, né? 45% de chance. E 100 dividido por 2 e 12, que era a odd inicial ali do São Paulo. 47. Você percebe que é empate técnico? A probabilidade, o mercado está dizendo pra gente que a probabilidade é a mesma das duas equipes vencerem. Tá bom. Primeira coisa, você pode trabalhar como panter precificando. O que é precificar? É você dizer onde essa odd deveria estar. Ah, essa odd do Palmeiras deveria estar a 1 e 90. Deveria estar a 2 e 40. A odd do São Paulo deveria estar x, y, z. Enfim. Este é um trabalho, é uma linha que muitos panteres adotam pra extrair valor no mercado. É possível fazer isso? Com certeza. Absoluta. Porém, é uma concorrência absurda. É uma concorrência muito grande. E a chance de você, que está me vendo, conseguir fazer dinheiro no mercado precificando deste jeito, tentando achar qual a odd justa pro evento, é muito pequena. E eu vou te explicar porquê. E eu quero que você entenda o porquê disso. Não acredite em mim, mas entenda. As casas de apostas, todas elas, elas têm ou uma engenharia própria, ou elas compram, terceirizam a engenharia das odds, onde tem muitos engenheiros, muitos, tá? Os melhores engenheiros de dados relacionados a futebol, aqui no caso, que você tem aí, que você pode ter no mundo, tá? As maiores bases de dados da Terra, não tem ninguém que tem base de dados maior do que a tecnologia, né? Que as casas de apostas usam. Elas são detentoras da maior tecnologia. Não tem nenhuma tecnologia superior à das casas. Não tem, não existe, tá? Agora eu pergunto pra você. Se as casas têm toda essa tecnologia, têm os melhores engenheiros, e ainda elas, elas que vão determinar as odds, você acha que você tem chance contra ela? É muito difícil. Mas sim, você pode criar ali alguns modelos pra conseguirem, em um momento ou outro, conseguir brigar com ela por preço, mas em torneios muito afastados, enfim. Mas cara, eu não aconselho você ir por esse caminho, não mais. Já foi o caminho de décadas dos Panthers aí. Assim, isto já mudou, isso está mudando e você precisa entender isso logo. Entenda isso logo. Tá, Ricardo, qual é a outra forma? Se não é brigar por preço com a casa. Outra forma é a seguinte, aceita o preço. Aceita, tá? Aceita essas odds aí, iniciais, dos dois jogos, porque a casa é eficiente, então ela determina, essa odd tem que estar aí. Acredita nisso, acredita nela, tá bom? Então, essa é a nova forma de se trabalhar como Panther, onde você não precisa concorrer, brigar com a casa, e é muito mais fácil você fazer dinheiro desta forma. Certo? Bom, como é que você faz isso? Eu vou dar o exemplo desses dois jogos pra você. Eu estou construindo uma linha de raciocínio com você, então vamos lá, com calma. Eu tenho dois jogos representando a mesma probabilidade. Só que eu não preciso operar esses dois jogos. Não preciso operar os dois jogos. As casas precisam colocar odds pra todos os jogos, tá? Elas precisam colocar os dois jogos pra rodar. Eu não preciso operar os dois jogos. O Adriano fala muito isso daqui dentro do treinamento de data science dele pra punch, tá? O que eu tenho que fazer? Escolher, o meu trabalho é escolher os melhores jogos pra eu operar. Jogos onde eu tenha uma confiabilidade maior. Bom, entre o jogo do Palmeiras e América Mineiro e o jogo São Paulo e Grêmio, uma pergunta pra você responder de achismo. Aí primeiro, qual desses dois times você acredita que tinha, né? Não agora vendo o resultado, mas fazendo uma análise honesta, uma análise honesta antes do jogo começar, qual das duas equipes você acredita que tinha mais chances de vencer o jogo? Não, esquece as odds, só olha, Palmeiras contra América Mineiro e São Paulo contra o Grêmio. Coloca, comenta aí embaixo, põe nos comentários. Coloca aí honestamente, só de achismo. O meu achismo, tá? O meu achismo. Palmeiras. Palmeiras tem uma probabilidade maior de vencer o jogo frente ao América Mineiro do que o São Paulo contra o Grêmio. É o Grêmio, é a fase, é o Grêmio do outro lado. E aqui o América Mineiro com uma bela equipe, eu torci inclusive pro América Mineiro, tá? Porque enfim, o Lisca doido bombando lá. Mas o Palmeiras, claramente, na minha visão, apresenta mais chances de vencer o jogo do que o São Paulo contra o Grêmio. Só que os dois nós temos as mesmas odds. Porque as casas precisam precificar os dois. Precisa colocar os dois pra jogo. Você não precisa operar os dois. Então quando você vai escolher, aí tem toda uma análise, tá? Pra você fazer isso. Índice de confiabilidade, coeficiente de variação, a estatística descrita, tudo. Tudo que você precisa saber sobre isso, inclusive, está dentro do treinamento de data science do Adriano. E vou deixar aqui embaixo pra você, tá? Pra você aprender tudo sobre isso. Tudo. Criar a planilha, tudo que você precisa saber, sem precisar brigar por preço, sem precisar ficar definindo odds. Você simplesmente usar a odds, a estatística descritiva, pra escolher quais são os jogos que você vai operar back, quais são os jogos que você vai operar over, quais são os jogos que você vai operar a lei, ambas marcam, tudo. E vou deixar na descrição desse vídeo pra você, que é isso que a galera fica pedindo aí nos comentários. Então, na descrição do vídeo vai estar o link. Acesse o treinamento de data science do Adriano, acesse a comunidade, tudo lá pra você. Tá bom? Mas a ciência por trás do negócio é isso. Aprenda a escolher quais são os jogos, por exemplo, que estão dentro de uma mesma faixa de odds. Odds entre 1.8 e 2.20, é a odd que o Adriano opera muito. Dentro dessa faixa de odds, imagina que você tenha 10 jogos que estão dentro dessa faixa de odds. Destes 10 jogos, quais são os jogos onde você tem um índice de confiabilidade maior pra operar? Ah, só são 3, Ricardo. Então, escolha esses 3, opere esses 3 e descarte os outros 7. No caso desses 2, era, se você entre um e outro, era back Palmeiras. Eu estava discutindo isso com o Adriano, que tá aqui em casa, tá? Vem passar aqui o final do ano com a gente. Depois eu vou fazer uma série de stories com ele. Estávamos falando isso antes do jogo começar. Fala, cara, mesma odd. E ele falou, cara, mesma odd pro Palmeiras, mesma odd pro Grêmio? É, cara, entre escolher entre um e outro, a gente vai fazer uma análise e você vai perceber que é muito melhor eu fazer o back Palmeiras do que fazer o back São Paulo. Mas o mercado deu a mesma odd, deu a mesma probabilidade. Só que você não precisa escolher as duas, só escolhe uma. Tentei ser bem detalhado com você, conduzir você aqui de uma maneira bem tranquila. O vídeo até demorou aqui um pouquinho mais, mas é pra você começar a pensar um pouco sobre isso. Não fique brigando com a casa por preço. Esta, na minha visão, era a maneira antiga de se trabalhar, que ainda é possível fazer, só que é uma concorrência absurda. Absurda, tá? Ali. Muito poucas pessoas vão conseguir fazer dinheiro assim. Agora, dessa outra maneira que o Adriano te ensina, que já vem te ensinando a galera aí há mais de dois anos, que o pessoal já tem vários grupos de tips com muito sucesso, mas muito sucesso mesmo, trabalhando com isso que o Adriano já está ensinando. Faz tempo. Então, se você quer aprender a trabalhar em pré-live, escolhendo jogos, você precisa aprender a escolher, a selecionar os jogos baseado em tudo isso que eu estou te falando. Faz sentido o que eu estou falando para você? Sim ou não? Comenta aí embaixo, tá? O seu comentário é extremamente bem-vindo. Suas perguntas são extremamente bem-vindas. deixe a sua pergunta aqui embaixo para a gente também. Tá bom, lindão? É isso. Compartilha, salve, deixe o seu like, se inscreva no YouTube, no nosso Instagram, acompanhe a gente aí. Se você tiver alguma dúvida, tem sempre aqui o WhatsApp da equipe comercial aqui para você na descrição do vídeo, para você chamar e tirar qualquer dúvida. E é isso. Tá bom? Espero ter ajudado de alguma forma. Um abraço para você e fica com Deus. Tchau.